A Deus demos glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos deu A graça concede ao mais rio pecador Abrindo-lhe a porta de entrada no céu Exultai, exultai e de todos louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Ó graça real foi assim que Jesus Morrendo o Seu sangue por nós derramou Herança dos céus com os santos em luz Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou Exultai, exultai e de todos louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu A crer nos convida a tal rasgo de amor Nos merecimentos do Filho de Deus E quem, pois confia no seu Salvador Vai pelo sentado na glória dos céus Exultai, exultai e de todos louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Exultai, exultai e de todos A Deus do céu O que é isso?